Entre tantos versos Quero juntamente aos grandes poetas Elevar ao roceiro minha gratidão Nestes versos simples vai minha mensagem Nascida do fundo do meu coração Com os olhos voltados para o infinito Em preces eu peço ao meu Criador Que lá das alturas derrame as bênçãos Sobre o nosso irmão, o agricultor Que planta na espera de boas colhetas Cuidando do solo com muito amor Para que os produtos em nossos mercados Não cheguem de clínio Nós causando dor O grande comércio e o parque fabril Se movem com as forças da agricultura E desta engrenagem nasce o progresso E os novos processos da arquitetura Em nossa avançada tecnologia Que vem dia a dia causando figura Conta com você, a soldado da roça Pra se projetar em novas estruturas Nós reconhecemos, sertanejo amigo Que o seu trabalho é uma luta constante Eu igual a tanto outros cidadinos Tivemos convívio muito semelhante Nascemos no campo onde você vive Por isso sabemos o quanto é importante Ser um filho nato de uma terra virgem Principal estelho de um braço gigante Música Legenda Adriana Zanotto